Oi meus amores, que bom estar com vocês aqui de novo. E enfim chegou a estação mais linda, mais alegre, mais colorida. Verão igual ao nosso não tem lugar nenhum. E é justamente para saudar o verão que eu tanto amo, que eu venho com uma rosa maravilhosa, da cor do verão mesmo, que vocês vão aprender, eu tenho certeza que vão adorar. E se de fato gostarem, não esqueçam de deixar um like para mim, que isso me ajuda muito e eu fico sempre muito grata por isso. Eu fiz algumas flores e como pode ver, uma delas eu usei em uma bolsa amarela, que foi colorida, inclusive com atendimento natural. E nós usamos cascas de cebola para deixar essa colhida. Mas vamos ao passo a passo. Nós vamos fazer a flor menor, que leva somente quatro fios. E faremos uma peça igual a essa, com cinco pétalas. Começamos pegando um dos quatro fios. Dobrei ao meio, fixei, e uma dessas pernas vai me servir como fio guia para os bastonês que a gente vai fazer. O fio que está na minha mão direita vai receber os outros três fios. E o fio da minha esquerda será o meu fio guia. Observem que eu faço a laçada. E depois, cada uma das perninhas dessa nova laçada, será laçado novamente no fio. E eu estou de cá me perguntando, será que já valeu o like de vocês? Será que vocês gostaram tanto quanto eu dessa bolsa linda? Se você gostou, curte esse vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Verinha Bernardino. E aqui no Decore Sem Pressa, nós gostamos muito de macramê. Macramê para decorar a sua casa, deixar ainda mais linda. E macramê para deixar a gente também mais bonito. Por que não, né? Hoje, por exemplo, eu trago uma bolsa linda e super atual. Porque essa tendência mais artesanal, mais natural, invadiu também o nosso vestuário. Agora, voltando à peça que estamos produzindo. Vamos começar a fazer os bastonês. Que vai formar uma segunda fileira. A primeira fileira foi a de laçadas, que a gente fez. E a segunda fileira é de festonês. Inicialmente, faremos quatro fileiras assim. Este é o fio guia. E faremos também um festonê com aquele fio que recebeu as laçadas inicialmente. Feito isso, nós teremos outro fio guia. Esse será o fio guia dessa próxima linha de festonê. E vamos repetir todo o processo da linha anterior. Fio guia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto